E aí galera beleza? Tens aqui mais um vídeo de TEF2 E antes de começar o vídeo já vai no meu outro canal lá de culinária Que tem vídeo novo lá, então dá aquela visitadinha marota Dá um like faz o lanche em casa que o negócio ficou da hora Então vamos lá, estamos aqui no... Calma, eita porra! Matei pelo menos Estamos aqui no Gold Rush Matei mas morri E vamos tentar ganhar o point Ganhar aqui o TPzinho TPzinho marotinho Vamos lá Estão empurrando Vou aproveitar que está empurrando Parou, vou por cima Tem bastante gente É Segunda passada teve vídeo que eu fiquei bem culpadão para gravar Então está no foda Eita porra, moleque Vou sair daqui Olha o Spy aqui Não vou atingar senão é mole Vai com o sonoro Porra Calma, trouxa Vai, 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 vai A gente está aqui ainda Isso cai, retardado Tá, nossa, agora eu já matei um Spy Os caras estão tendo 3 Spy, véi Vamos dar uma jogada aqui, para erguer a base Isso, o carro é retardado Vamos lá Ah, caralho, papo essa porra, moleque Olha os Sticks aqui Tinha Sticks atrás, eu sei que não tinha Que melda Vai atirar, vai atirar Devia colocar essa cinta lá em cima Nossa, eu comi no Habibs, mano, tô enjoado Tô enjoado não, mano, tava gostoso Cacete Ah, mata, 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 matou Ah, encosta no carrinho, gente, vamos lá, anda ali, anda ali Foda-se Os caras é cabaço, para destruir assim Aqui tá fácil, só atira ali, ó Esse fogo maligno Ah, crítico, filho da puta Não conseguiu correr Não conseguiu correr, tá Não conseguiu correr, tá Pai, desgraçado Ah, escutico, zão Vixe, tem gente que é atrás, né Morreu Vai, caralho, carrinho Cadê o carrinho? Eu não vejo mais carrinho pela parede, não Antes a gente vinha Vinha, via Sticker Aparece aqui Muita porra Muita porra Ah, porra, o bagulho tá louco aqui Tio, sai daqui Muita porra Cura a médium, porra Não, é coro de dinheiro também Bora, correu Vou segurar aqui para ele construir a base Tio, ele vai empurrar o carrinho, caralho Tio, ele vai empurrar o carrinho, caralho Tio, três minutos ainda Deixa eu Dar um suporte point aqui Que ninguém tá dando Eita porra As sticks, que bonito Ele deu dois E já spike Stick Stick Spy ali com Engenharia Com médico Quer dizer Puta 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 Ai caralho Puta Quase Ouch Gain stinkim é melhor esticar eг. Vai, 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 vai... Tem que pular no carrinho, mano Tem que ser suicida Isis Hum? Hum? Que? Prulhar Ah meu mouse velho! Caralho! Tirou a senha daqui filha da... Uber! Só tem mim não! Vamos bater na outra no... no heavy! Caralho vai 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 vai! Ah caralho mano! Tinha um heavy! Ai dinheiro! Meu Deus! Não subiu pra nada! Ah caralho! Corre! Não dá tempo pra carregar o teu Uber! Que merda hein! Isso iria a sentry ali ó! Puta! Aí eu tô te assustando! Tá do caralho! Tá voltando! Tá voltando! Tá voltando! Cuidado seria a sentry! Tá forte ele direto aqui mano! É a sentry! Tem outra sentry velho! Tem outra sentry velho! Tem outra sentry velho! Não consigo ver nada aqui velho! Não consigo ver nada aqui velho! Puta! Puta! Caralho tá aqui perdendo velho! Puta porra! Perdendo! Molho tá! Muiou! Moziou! Moiou! 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 É a nem vou cacculando aqui! A porra, tô com a frente ali e morrendo Será que dá pra destruir? Ah sim, morri Como ele tava com crítico? Perdemos Ah, nem entra no TP Tá bom, vamos ver, já volto Voltando aqui Cato com os 131 Do lado Liga o dois Taca de espalma mala no carrinho Tocar aqui protegendo um pouco Acabou que os cara espalma aqui Espalma? Não existe esse espalma? Não existe O ponto aqui não é muito importante O importante é o segundo E aí vai e vai O que é isso? O que é isso? O que é isso? Algo Esses caras que jogam de soldier, vou ver se eu foco um pouco Pego um Inge sem a gente perder esse ponto aqui Eu pego o Inge, é da hora de Inge Defender, bata o médico, bata o futebol Caralho, matei ele Vai ficar tranquilão, eita porra Esse aqui é um dos direitos, tá bom, tá bom, tá bom Tá, vamos lá, vamos lá Ai, ai, ai Porra, moleque, morri Porra, moleque Não adianta defender muito aqui e perder o ponto, né Tô faltando um minuto Ah, não, pelo menos adianta um pouco, né Tava sempre aqui embaixo ainda Porra, moleque Porra, moleque Porra, moleque Porra, da porra, da porra, da porra Ai Pera, da porra Ih, sempre down Spalma aí, spalma aí Ai, desgraça Gordo Tirola aí Eu tenho mesmo a demência de atirar e não andar, né Eu travo, sabe Não, 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 não Caralho Não, 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 não Não, 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 não Não, 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 não Não, não, não Não, não, não CP down, vamos perder Agora é segurar 600 de dinheiro De outra classe Olha o maldito Ah, tem o médico me curando Agora que eu vi Cadê? Nossa, velho Ninguém mata Paralho, velho Ninguém ia matar, velho Nossa UBER Porra, mano Não Não Acho que eu vou entrar ali em dinheiro mesmo, velho Mas já tinha que estar com a sentra ali já, mano Pra jogar ali no meio Hummm Tanto soldier mesmo, velho Pra jogar a sentra ali na ponte, mano Gigi Tem spy aí, mano Tem spy mesmo Tem spy mesmo Opa Caralho Ah Eu acho que vai levar o sniper O sniper O sniper tá vivo ali Que droga Cuidado ali, ó Não pode... Ah, o TT ali em cima já, velho O pai O pai é o filho da puta, mano Tá com a sentra pequena, mano Olha o meu spy ali, mano O NAME2 é spy nosso Vocês viram? Não sei, acho que não 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 entendi, né Não entendi, né Ah Vou dar um help aqui Assídio Desisto Um help aqui, médium Médium Caralho Caralho Mas o Jigera podia ter tirado a sentra, né Medic down Não pula, não pula, não pula Caralho Caralho Tinha a sentra ali Tinha uma mini sentra ali Tinha uma mini sentra ali Atravalhou Tinha uma mini sentra ali Tch Tá, eu perguntei o spy aqui Tá Maldito, ó Tentando a destruir o TP Pode sair aí, mano Caralho Ah, tem granada aqui, velho Tanta gente ali que Caso não... Red Ai, filho da puta Caralho, posso não correr em paz, mano Nossa Enquanto vem de um Puta, mano, tava com um só, velho Acho que eu vou entrar 3 minutos Vou esperar um pouquinho pra ver como ele vai ficar Caralho em cima, vamos no... Será que eu vou voltar onde corre mais? Nossa Volta Um Uber Pronto Um Uber a menos Que susto Calma Calma Vem, gordinho Vem, puta puta Tô escutando coisa de... Centro aqui, velho Deixa eu ver se onde tá Vai pra lá Puta Puta que pariu a vida ali, mano Puceta, 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 puceta Xiii, xiii, xiii Fala nada, fala nada, fala nada, fala nada Eita porra, tio Que que é isso aqui, mano? Nossa, mas pavorei, velho Que cruzão que eu fui Mas levei um médico, dois O médico spy levou outro Tá bom Me matei, velho Pensei que tinha um monte de médico Cara, o cara sempre atira aqui Porque eu sempre penso que tem alguém Mas o pai dele não é? Ih, carai, oxi, era Eu pensei que não era Eita porra Vamos reflete Você acha que eu vou? Abraço Deixa eu ver aqui como que tá É, boa Não, cai aqui mesmo Cai Então porra Uma crise clique Deixa eu dar uma volta aqui por trás Ah, morreu pelo menos E o Spy tá vivo ainda Spy Scout Mas não é bom conseguir fazer nada não A missão acaba em 30 segundos Tô com um TP aqui embaixo, eu acho Tô com um TP aqui embaixo, eu acho Ó, a higiene construindo ali, ó Eita porra, não matou o Heveron? E o Spy Scout Na como é? O Spy está com um CD E o Shadow 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 E eu morri E é isso aí galera, espero que vocês tenham gostado Desculpa, tem lá meu novo canal, tem um vídeo novo Dê um curtir lá, visite, compartilhe Eu sabia que eu dei minha tomada É isso ai, valeu Falou